Eu vejo os niggas do meu barro, preocupados, com o veitado Muitos nem sequer percebem, lá se vai dar Irrefeitas, defeitos, batalho, não é à toa Como solução, muitos namoram com coroa Tu queres molhar, meu cedo não sabora Sextapas não querem longe, toda cheira o cabocula Entra o meu gueto, vive-se o drama Tudo se desmontam, mundo é uma patama Caras cessados, mas de noite nem imagina Colombo, vende cabra, pronto para arrumar as cantinas Azarito de anu, de culo com a cor Estende o maliano, que não tem o cumbu Ai Deus, diga, ai me diga, facilita o salteador Ai Deus, meu, para arrumar os cheiros, isso é o gerador Pagamos-nos da idadeu, vivemos a paz e tem, gerador Quem vive nos amou, tem noção do terror Dá mais não a luz, em vez de peço, em vez do contendor No contendor Deus, por favor, devagar Tudo bem, dó B E quem vive nos amou Não tem noção do siamo Vida amou, tem nem nada Vida amou Vida amou, por favor, fez-me Vida amou Trabalhe em paz Arrebra Vida amou